E aí, leitoras e leitores, tudo bem? Quero mostrar para vocês os bonecos que acabaram de chegar para que vocês possam ver como ficarão alguns dos nossos próximos envios. Todos eles vão ficar prontos agora no mês de maio. Alguns já vão ser enviados agora em maio por conta da campanha que já foi financiada e outros que vão ser enviados em junho porque a campanha ainda está rolando. Mas assim, terminou no dia, enviado no outro. Tudo em dia, tudo bonitinho. Chega mais que eu vou mostrar para vocês. Heróis Pup, com capa do Amaury Pio. Olha só essa capa. Que incrível. Legal, hein, galera? A partir agora do dia 15 de maio, ele vai entrar na Amazon, para quem quiser adquirir, e nós vamos fazer uma campanha de última chamada que começa agora. Já está online para vocês poderem, quem quiser adquirir o Pup, vai poder adquirir para receber logo, logo agora, finalzinho do mês. Olha só esse verso de capa e trabalho gráfico incrível. Amaury destruindo. É um livro organizado pelo Daniel Fontana, lá do Formiga Elétrica, e com vários artistas, tá, gente? Olha, incrível. Eu já vou mostrar para vocês os brindes que nós vamos mandar para os apoiadores. Para quem não está ligado no que é isso, Heróis Pup são os heróis que inspiraram, foram na verdade a fonte de inspiração dos super-heróis. Então, se hoje nós lemos Batman, Superman, tudo, é graças a estes Heróis Pup. Então, olha só o sumário. Olha só o acabamento, como se fosse material velho, cara. Ficou dobrado. Isso aqui não está dobrado, porque é só arte. Olha que legal, gente. Ficou um trabalho incrível. Então, o Heróis Pup, logo, logo, entre nós, trabalho fantástico do Daniel Fontana, com edição do Diego Moron. Gente, um trabalho incrível. Lembrando que a partir do dia 20 de maio, também pode ser adquirido via Amazon. Então, Heróis Pup, em junho, para todo mundo.